Overdose, amiga O som que me fez faz tempo Sobre escassez, Londrina Sobre escassez Sobre mais ou menos assim Escassez, o que cê fez? Fez pro futuro mudar Decadência de Londrina, ninguém pra se preocupar De um lado, consumidor consome vaidade Do outro lado, andar armado Dez anos de idade, com uma comodidade Ou falta de conhecimento Eu não digo de alimento, sim a miséria no pensamento Tá escasso nesse mundo Sentimento verdadeiro Real valor se cala quando alguém tem mais dinheiro Brasil tipo ponteiro Surge feito poeiro, povo esclama Carruagem, muitos vão no bagageiro Critico o dia inteiro, é isso que tão dizendo Sou da Overdose, viagem de frente Combatendo